Eu quero falar pra você do suco mais gostoso do Brasil. É claro, eu estou falando dos sucos camais. Tem gente que prefere o laranja, outros preferem o limão, o uva, o goiaba, mas todos preferem sucos camais. Tem sucos camais aí perto da sua casa? Não tem? Converse com o dono ou com o gerente. Eu quero sucos camais, que é o mais saudável, o mais gostoso. Sucos camais. Quem bebe, pede mais.